Fala pessoal, aqui é o Dioco e no vídeo de hoje a gente vai falar sim sobre as notas de balanceamento 12.15 Mas antes eu tenho um recado super importante Hoje a gente veio falar sobre a eGifts Bazaar, que é o seu local de escolha para a compra de gift cards Então, se você nunca ouviu falar da eGifts Bazaar, que estão há bastante tempo no mercado São 100% seguros para a compra, não só de gift cards de outras coisas, mas também do seu LOLzinho As skins aí dos Monster Tamers, do Zepp Mal, estão chegando nesse patch e acho que nada mais justo Então, ao acessar o site, você vai ter aqui uma gama incrível de gift cards que você pode escolher Então, entre o PlayStation Network, entre Blizzard, Google Play, Minecraft, Mobile Legends Uma série e óbvio, o nosso LOLzinho Para comprar RP você só vai dar um clique aqui no League of Legends Vai te levar diretamente a forma de pagamento Escolha aquela, seja Pix, Boleto, Banco, aquela que for mais interessante E em poucos instantes ali, você vai receber o seu gift card, o código Que você consegue resgatar no seu cliente de forma 100% segura Além disso, qualquer problema, você pode contactar o suporte dele, está disponível 24x7 ali Para dar uma ajuda e te salvar de aperto Mas eu já comprei bastante aqui, já tive amigos que compraram bastante na eGifts Bazaar E não tiveram nenhum problema Então é isso aí, muito obrigado pelo apoio da eGifts Bazaar E é muito simples, você pode ir no link tanto aqui embaixo quanto na descrição do vídeo E você pode conferir e conseguir os seus lindos RPs Super seguro, super confiável Valeu, eGifts Bazaar! Muito obrigado novamente a eGifts Bazaar Estão comigo aí em várias das mídias sociais Inclusive YouTube, Twitter, Twitch Muito obrigado pelo apoio Como eu falei, o link vai estar na descrição, no comentário opinado E eu fiz aqui o seguinte, gente Eu tinha uma pool de todos os campeões do jogo Aí eu tirei o que eu acho que não é top laner Na minha humilde opinião, sincera Sincerona E aqui pra baixo, a gente vai ter os campeões da top laner Top laner, gente Se você não acha que o campeão aqui é top Ou se você acha que um campeão de cima é top laner Aí a vida, você tem a opinião sua Essa aqui é a minha opinião E como a tierlist é minha, eu faço o que eu quiser Nesse sentido Então, quem não conhece aqui as tierlists do canal de dificuldade Eu vou fazer outras depois Mas nós estamos na dificuldade ainda Funciona da seguinte forma A gente coloca em dificuldade Difícil, médio, fácil, até meus gatos jogam E monos O que eu quero dizer com isso? Se você vai começar a jogar no top com esses campeões Esse tipo de dificuldade te ajuda a escolher E entender quanto tempo vai demorar pra você ficar bom campeão E o caso específico do mono Eu vou falar a dificuldade e depois eu vou jogar no mono São campeões que realmente você vai ter que praticar muito Pra poder fazer acontecer Seja nessa posição ou seja em geral Então vamos lá Primeiro Nico Não, tá fora de ordem alfabética, tá? A Nico é uma top laner que provavelmente ela vai ser considerada média Assim Existem certas coisas na Nico que são realmente muito mais difíceis Tem coisa nela que você fica transformando nos outros caras Tem umas pequenas coisinhas no Champion que são chatinhas de aprender Mas essencialmente o que a gente vai mais olhar aqui Vai ser a lane in phase Se a lane in phase dela for uma lane in phase mais fácil, mais tranquila Pô, aí eu acho que tá É uma coisa que você fica tipo Mais tranquilo também Uma lane in phase fácil é o tipo de coisa que Vai fazer com que o Champion esteja mais no médio Não é fácil o suficiente E tipo Tem situações e momentos Onde a Nico vai estar mais por difícil Se ela for AD Mais fácil, se ela for AP Mas em geral é um campeão médio Pra mim, tá nesse ponto Olaf também é um campeão médio Eu vou dizer que ele é mais difícil do que a Nico Porque a dificuldade do Olaf não tá na mecânica Como que o Champion funciona Nada disso A dificuldade real do Olaf Vai ser muito mais a questão de como você vai Colocar a sua pressão nas rotas que você pode colocar E acredite Isso é o tipo de coisa que não é tão intuitiva assim E que requer conhecimento do limite do campeão Por isso ele tá aí no médio O Olaf lembrando do Olaf novo, né O Lee Sin, se ele for pro meta do top E ele já existiu Em vários momentos no meta do top É um campeão que apareceu ano passado Foi um campeão meta Incrivelmente Se acontecer, ele vai ser difícil Não tem como um campeão como o Lee Sin Por mais que ele esteja super forte na lane Não figurar no nível difícil Pra uma lane ou pro jogo Campeão é difícil, gente Não tem o que fazer Assim como a Fiora Campeão é difícil, irmão Uma das mais difíceis do top Apesar do básico da Fiora ser muito fácil No caso, o chão de habilidade dela O básico é muito fácil O teto é muito alto E quanto melhor o seu adversário Mais difícil vai ser o jogo da Fiora É um jogo que requer estratégia Pra saber expletar Ela não é a melhor juntando E que requer noção também De quando você deve usar o seu ripostar Como você faz pra estourar as marcas É um dos campeões mais difíceis do top É um campeão também de mono Mas eu acho que é mais sobre a dificuldade E menos sobre ser mono Jace considera-se um campeão difícil É um dos mais difíceis Tem até o meme do BRJace Mas não é só BRJace, não Tem BRJace, tem NAJace Tem Jace de Tata Coreia Jace, né? Que é o certo Mas a questão toda da dificuldade do Jace É por uma questão de build Que é difícil de buildar de Jace Tem que ter uma noção do que você está fazendo Sobre como você também Usa os conceitos básicos dele Que são colocados Num nível Hardcore O Jace é um campeão Que ele vai ter que pressionar a rota De forma muito agressiva Já que ele tem uma tendência A tomar Não só Tomar na lane Ficar muito atrás na lane Se ele errar Mas também ele é um campeão Que ele joga de diversas formas Ele pode jogar splitando o adversário Ele pode jogar rotando Pra dar poke Ele pode jogar separado Ele pode jogar Com uma infinidade de itens É um campeão difícil sim Outro campeão muito difícil É o Lucian As dificuldades do Lucian São bem parecidas com as do Jace Tirando que tem uma questão mecânica também Ele é um pouquinho mais opressivo Em lane phase Em algumas lane phase Pelo menos Mas Ao mesmo tempo Ele inclusive não pode errar Tem até uma cena clássica Que é O Flamengo Acho que o primeiro split de 2021 Que tem um momento no playoff Que o Raider comenta Que o Parang morreu de Lucian E falou Game boom O jogo acabou Morreu uma vez E aconteceu isso Então É bem complicado Errar de Lucian A mecânica do Champion É intensa Então Tá muito mais colocado Aqui no caso Pra O difícil Do que Aquilo tipo de coisa Jax Médio Não tem muito segredo no Jax Zero segredo Zero, zero, zero segredo Um Champion super tranquilo de jogar Não acho que Que tem muito Muito o que fazer Não chega a ser fácil Tem uma mecânica assim O jeito que você usa o R De auto-ataque Usar o R Mas é um Champion bem fácil Teria até mais fácil que os outros dois Gragas também tá no médio É um campeão fácil Tirar o mínimo do campeão Principalmente se você faz uma build Mais bruiser Mais assim Tipo com HP e armor Acho que é o tipo O suficiente pra você Jogar de De Gragas bem de boa Você pode realmente Fazer coisas mais incríveis Que vai pro Mais pro difícil Mas o básico Do básico Do básico Do básico Do básico Do Gragas É muito fácil Gente Action também vai no médio Mas é um pouquinho mais difícil Que os outros O que acontece Do action Que faz com que ele seja Muito mais complicado Não é uma questão só mecânica Mecânica tem alguns truques De action com as cordinhas Algumas coisas legais Que você pode fazer Mas realmente O que diferencia O action bom do ruim Aí tá muito em conhecimento Da hora de sair da lane Não é difícil Gente Sinceramente Não tem como comparar Esse campeão aqui Com os de cima Tipo São Dificuldades completamente diferentes O action é muito fácil A barreira de entrada do action É que a mecânica dele No iniciozinho É um pouquinho complicada Mas depois que você entende A loja da cordinha É só isso mesmo Gente O Q super fácil de acertar O R também Action não é mais difícil Do que nenhum campeão de cima Eu garanto isso pra vocês O Atrox Ele tá no nível médio também Ele não chega a ser tão difícil Quanto o de cima Mas também não é um campeão fácil É um meio termo Dos dois Não acho que chega a ser um campeão fácil Tem a mecânica dele Tem que acertar os Qs Mas nada também incrível não Incrivelmente difícil Wayne Mesma coisa Médio Não tem muita dificuldade Existem coisas no kit do campeão Como por exemplo Usar o W corretamente Alguns resets Algumas coisas de ult Mas é tudo muito intuitivo também E a partir do momento Que você chega Num ponto que escala De Wayne O jogo acabou Gente Não tem muito o que fazer Muito tranquilo De fazer acontecer Com esse campeão Eu acho o campeão Muito suave A Ilaoi É um campeão fácil Assim É um campeão de mono também Qualquer ele mono Mas é fácil A única dificuldade Pra Ilaoi É você entender Exatamente Qual que é o seu objetivo Dentro do jogo E A ideia de que Tem jogos e matchups Onde é muito mais fácil Jogar de Ilaoi Especialmente contra tanque Mas assim É um campeão Bem fácil gente Só precisa jogar Uma ou duas partidas Que você vai entender Você tem que puxar a alma Antes Não chega a ser até os gatos Jogam Que você tem que acertar O Ebase É muito tranquilo Que nem a minha figura Aqui no médio Não chega a ser um campeão Fácil Você tem que acertar o que Você tem como abusar De Lending Phase Mas também não está No nível dos outros Ali de cima De difícil A que é bem parecida Com a Gwen Eu vou dizer Que ela é um pouquinho Mais difícil Que a Gwen Mas é o mesmo esquema É você Esperar Até o scaling Nos primeiros Cinco ou seis níveis São muito difíceis Depois dos seis Ao onze vai a menisão Do onze em diante É muito tranquilo E querendo ou não É um campeão Que tem uma temática De scaling Então você tem que saber Administrar o jogo Até escalar Mas é um campeão Que não chega a ser Considerado difícil Camille Camille também está aqui No topo do médio Eu digo que tem Algumas coisas Um pouco mais Complicadas Um pouco mais Estranhas Mas ainda assim É um campeão Muito tranquilo De jogar Não chega a ser difícil Tem mecânicas Mais complicadas Tem uns truques Deu pra fazer Mas não chega a figurar No difícil Lembrando gente Que isso aqui em cima Nem é pra ver Isso aqui é tipo um dump Uma lixeira De um tanto de tempo Que a gente não vai usar Então não esquece O que está ali em cima Mundo Fácil Campeão Super tranquilo É acertar É O telo E só E é isso Eu não vou usar Porque isso aqui não é top lane Viu gente Porque eu estou falando Só de top lane O pessoal fica assim Ah eu quero ver os lá de cima Eu vou ver se eu dou um zoom Melhor pra tirar os lá de cima De todas as formas Aqui ó Melhor assim Um zoom maior ainda Pra ninguém chamar o saco Mas eu não consigo ver os de baixo Sim Assim tá bom Então eu vou dar um F11 Pra ficar melhor ainda Mundo muito fácil Só acertar Q Na lane Na lane super tranquila Principalmente com os campeões Onde que Ele tem facilidade Contra melee Tá bem forte o mundo E eu acho que é um campeão Bem fácil de jogar Mesma coisa Mordekaiser Muito fácil É Super intuitivo O que você tem que fazer Com campeão Acho que chega a ser Mais difícil do que o mundo O mundo é mais fácil ainda Mas é muito simples Tem como é Errado skills Tem Mas pelo amor de Deus Gente Comparar Se olha pro Mordekaiser Se olha pra Camille Se olha pro Jay Você vê que são níveis de dificuldade Muito diferentes Mordekaiser é muito simples Não Chega a ser Até meus gatos jogam Porque vocês vão ver Quem vai chegar aqui Lilia também é fácil Não chega a ser o campeão difícil As matchups dela Geralmente você Vai procurar Matchups de Counter matchup Matchups mais fáceis Então É bem suave É um campeão Super tranquilo De se jogar A Kali Claramente é um campeão difícil Ela tá aqui do lado Da Fiori Em questão de dificuldade A dificuldade dela Entra em dois lados Entra tanto na parte Do ser um campeão Que é constantemente Nerfado pra solo kill Mas também Um campeão de execução Complicado A lane phase Não é tão difícil Mas o pós lane phase É bem complicado Graves Bem fácil Jogar de grave stop É super tranquilo Você tem que literalmente Limpar o wave Ele consegue Pela distância da lane Pelo tamanho da lane Pelo dano base dele Literalmente Banalizar o wave Muito fácil Campeão que é pouco Aproveitado no top Jogar Eu tô na dúvida Mas eu vou colocar no fácil Eu acho que não chega Do seu Até meus gatos jogam Porque O até meus gatos jogam É uma coisa que você Tipo Praticamente Não tem como errar E o jogar Você tem como errar skill Mas Desse nível Meus gatos jogam Ele vai chegar Meus gatos jogam Jogar tem como ser High skill Mas o resto é muito básico Jogar praticamente Ele pega um item Além E ele fica suave Que é O item O capitulo perdido lá Se ele for fazer Uma build Que tem um pouco Mais de sustain De mana Mas Show de bola Nasus Pelo amor de Deus Meus gatos jogam Não tenho o que fazer Assim Eu entendo Que existe uma paciência No Nasus De destacar Mas gente Vamos ser sinceros Campeão é super simples Literalmente Todo mundo joga isso aqui Inclusive Um campeão Que eu tenho mais ódio De estar no meu time Eu odeio estar Com um Nasus No time Mas É super intuitivo Super fácil Praticamente Não tem mecânica envolvida E o pior É que se você chegar No Hyper Late Game Você vai ganhar o jogo Tá O pior é isso Que tem como Esse campeão Super tranquilo Que até meus gatos Acertam Se você acertar Metade do lag Que você tem que dar Com o Q Chegar no Late Game Você vai destruir qualquer um A lane phase dele Não é tão ruim Assim não Viu Uma lane phase Até decente Se você tiver Um mínimo de noção E buildar correto Já vai pro médio Tem como você errar combo É um campeão Que joga com conceito Ele joga um weak side Muito bom Tem como você errar combo Sem que saber homear Então com certeza Aí vai pro médio Mesma coisa Ele é um campeão Ele é um campeão Quando ele está no médio Não chega a ser tão fácil Quanto os outros tanques Ele é um tanque Um pouquinho mais difícil Porque ele tem Algumas nuances Tem combos Mas um pouco mais avançados Tem como você errar Totalmente O champion Então ele tem dessas Garen Pelo amor de Deus Até meus gatos jogam É literalmente apertar O botão pra frente Esse aqui chega a ser Acho que é o champion Mais fácil de jogar Do top Acho que ele chega a ser O mais fácil Junto com o Maokai aqui Esses três aqui Se eu conheço o amigo Que o main do cara É Nasus, Maokai e Garen O cara gosta da facilidade Mas gosta da facilidade Porque é super intuitivo Não tem onde errar O Maokai até tem como errar o R Mas o resto é muito fácil Na área ele está aqui pro médio Ele é um pouquinho mais difícil Do que a média aqui Nível do Kennen Tem que saber abusar um pouco Da lane phase E entender as transformações Um pouco mais difícil Que os de baixo Mas não chega a ser É um campeão difícil não Malfight pelo amor de Deus Também é um campeão super fácil Tem que acertar a ult Mas esses quatro campeões Tem uma coisa em comum Que é campeão Que você só faz uma coisa E anda reto no cara É só uma coisa Só uma coisa Só uma coisa Então se você começou a jogar E começou a fazer esses campeões É porque realmente Eles são mais fáceis A gata Luna Aperta o mouse lá E as vezes ela pode conseguir Acertar as coisas Com isso aqui Eu juro por Deus Isso aqui é muito fácil Esses quatro aqui São os melhores campeões Você mostrar para um amigo Que está começando a jogar top Não mostra o Nasus não Mostra os outros três Muito tranquilo Clare de dificuldade média Mas ele é um campeão de mono Inclusive o que faz ele ser difícil É o que traz ele para o mono Porque a ideia toda do campeão É que você tem que conhecer o kit dele Tem que acertar o Q Tem que entender como é a desmontagem Tem que entender o R dele Então tem um pouco isso Mas tirando isso Ele é um campeão médio Não chega a ser difícil Cassiopeia é decididamente difícil É um campeão difícil Mas é um campeão Que é muito jogado por mono no top Mas é um campeão Que é difícil pelas mecânicas E porque você tem que abusar Muito da lane phase A ideia é você abusar Da lane phase contra melee E fazer isso de mago Não é tão fácil no top O Rêmer é campeão de mono Mas ele estaria no médio Eu não acho que o Rêmer É tão difícil quanto a Cassiopeia Ele tem talvez um pouco mais De conhecimento específico Do campeão Mas não é nada também Demais Darius estaria nos fáceis É um campeão bem tranquilo de jogar Bem intuitivo Mas ele é um campeão de mono Então vou deixar aqui Mas ele estaria entre os fáceis A mecânica é muito tranquila O objetivo de jogo dele É bem straightforward Ele quer estacar e ultar É bem tranquilo GP concorre aí Para ser o campeão mais difícil do top É campeão de mono também Mas eu vou deixar ele no difícil Porque eu acho que Essa é a característica principal dele Viu gente Tipo É um campeão que Com toda certeza Ele é muito difícil Tem muita mecânica envolvida E por isso está ali Bem para cima Mas é um campeão de mono também Mecânica do barril Mecânica de ult Mecânica de farm na lane O cara pode estourar seu barril Então tem toda uma dificuldade O Panther Ele está no fácil É um dos campeões mais fáceis Do top também Ele não chega a ser Os meus gatos jogam Porque tem toda a questão De você ultar global E de usar as stacks da passiva Mas é um campeão Super intuitivo Se você parar para aprender Você vai aprender A jogar de Panther Pop médio Mesmo nível aqui Do Kenning Do Nah A pop Apesar do kit dela ser fácil Ela tem tempo de reação com W Como você usa o R A lane phase Não é um mil maravilhas É um campeão muito tático E ela tem muito envolvido Para uma hora De você picar a pop No top E mesmo as matchups Elas são Em sua maioria skill Então eu acho que ela cai bem no médio Ela não é tão fácil Como o dos de baixo não Queen é um campeão médio Com toda certeza Mas é um campeão de mono também Ela não chega a ser um campeão fácil Muito menos um difícil É um campeão bem ali no nível do Nah A ideia de jogo é bem parecida O que faz ela não ser um campeão fácil É que você tem que ter um conhecimento de mapa Para distribuir a sua vantagem Mas ainda assim Ela é um campeão muito mais de mono E nível médio Renekton é um campeão bem fácil É um campeão super tranquilo Super intuitivo Não chega a ser até Meus gatos jogam Por quê? Porque ele tem toda a questão Da mecânica de fúria E o padrão de trade dele Requer um mínimo de conhecimento do cara Além de saber buildar É um campeão fácil Sem sombra de dúvida Mas não é fácil como um Garen Ele é fácil como um Panther Ou como um Graves Mas né Sejuani Ela está no limite Do até meus gatos jogam Campeão fácil Eu vou dizer que não é até Meus gatos jogam Porque Para a Laning Phase dela Você tem que pensar um pouco E acertar a Ultimate Você tem que literalmente acertar Não é tão simples assim Mas ela está no limite Dos meus gatos jogam Com fácil Sejuani É muito tranquilo Rengar 100% mono Eu acho que é o campeão Mais mono do top Até agora Nem sombra de dúvida E a dificuldade é médio Para fácil Mas Esse aqui É o campeão Do mono no top Tá Aqui está no que eu estou Dizendo para vocês É o campeão Do mono no top E é uma dificuldade média Não é tão difícil assim Riven difícil Não tem como argumentar A Riven está no nível Aqui da Fiora Da Akali É um campeão Que é bem difícil Mas ele também É um campeão de mono Sem sombra de dúvidas É um campeão Que desde sempre É um campeão de mono Mas está no difícil Mono Rumble Por mais que vocês Odeiem eu fazer isso Mas o Rumble É um campeão difícil Sim A verdade A mecânica dele Ser simples Toda a ideia Do overhit De como ele joga A Laning Phase E principalmente De como ele acerta A ult Faz ele ser um campeão difícil Isso aqui Não sou eu Que estou falando só A Riot mesmo Admitir Que ele é um campeão Bem difícil Contra o intuitivo Ele se dá Silence Na hora errada Então não é um campeão Simples de jogar Você tem que aprender Tem muita nuance nele Muita coisa Pugada inclusive E a ult Em si só Já faz ele ser um campeão difícil Rise Sem sombra de dúvida É um campeão difícil Do top Inclusive Para se jogar de Rise top Tem que ter uma paciência De jo Ele tem muita Matip Muito difícil E você tem que ter Muito controle De fase de rotas Tem que entender Muito da build Perfeita para o Rise Mas magos top Em geral São difíceis Sete Esse é um campeão Bem fácil Ele é nível Renekton de fácil Hoje em dia Eu vou dizer que o set Sendo jogado do Freito Que é hoje Com a espada do rei e tal Seria um médio Mas o Jace top Mais tanque Ou o Jace top Do stridebreaker Seria um fácil Por ele ter que fazer Menos tanque Mais dano Hoje em dia Eu colocaria ele no médio Porque ele tem Menos margem de erro Mas assim É um médio Quase fácil Tranquilamente Eu falei Jace é 7 Cork Se alguma vez Você vai jogar Com essa aberração É médio e mono Eu fingi que isso aqui Não existe Mas é médio e mono Irelia é super difícil Do lado do GP Apertando as mãos do GP É bem complicado Jogar de Irelia O limite do campeão É difícil de entender E teoricamente Você pode Dar win Em qualquer momento No cara Na lenda Então ela está aí No limite Da dificuldade Junto com o GP Top tem muito campeão Sim Você pode argumentar Que vários campeões Que eu não coloquei aqui Também podem ser jogados No top Top é uma lenda Coringa Mas eu coloquei Os mais populares Azir ele estaria No difícil Assim como o Ryze Mas é um campeão De mono para o top Esses são alguns Matchups muito tranquilos Para o Azir Principalmente campeão Corpo a corpo Não é tão explorado Aqui no Brasil Mas lá fora Tem bastante Azir top Por incrível que pareça O Aurelio É campeão de mono Difícil e mono Estou fazendo uma menção Honrosa ao Chacoin Aqui que jogou De Aurelio no top Então existe Aurelio no top Shen é um campeão Bem fácil Ele está no nível Do Renekton Eu acho que a única Coisa que faz o Shen Você ter que aprender A jogar de Shen É a questão de ult Mas é super intuitivo Gente Isso aqui É um dos campeões Fáceis de aprender Inclusive Eu acho que todos Os campeões Da lista até agora Se tem um campeão Que você como top Tem que saber jogar É de Shen É fácil Dar muito ponto De liga Porque é muito fácil Ganhar jogo com Shen E é super intuitivo Impactante Legal É gostoso Jogar de Shen Você taunta um cara E passa o Q nele É maravilhoso É uma sensação Muito boa Shivana Se você for jogar Shivana top Provavelmente vai ser fácil É um champion Que não aparece tanto Apareceu uma época Mas provavelmente vai ser Mas provavelmente vai ser Uma Shivana top Tank O que faz ela ser Bem facinha Singed Esse aqui é de mono Esse aqui é dificuldade É difícil Não chega a ser difícil Ele é médio O cara aqui é médio É médio É médio É médio Não chega a ser difícil Mas ele é um campeão de mono Sem sombra de dúvida Ele está aqui Muito mais do que dificuldade Ele é um campeão de mono Difícil não é não Gente Singed Eu garanto pra vocês Você não tem como Colocar o Singed No nível desses caras Aqui em cima Ele não está No nível desses caras Aqui em cima Ele é médio 100% Não tem como você Falar que Singed Gente Se você comparar O player de Singed Com o player de L GP De IC Você está maluco Você está maluco Você está completamente Insano É fácil Do jeito de você Andar reto nas coisas E fazer acontecer Isso não é um campeão difícil Mas é um campeão de mono Sem sombra de dúvida Sion Ele é meio mono Mas nem tanto Mas é um campeão Que é médio O Sion é muito parecido Com o Javan Com o Gragas Com o Orne Ele tem coisas pra acertar Eu acho que isso faz ele ser Um pouquinho mais complicado Ele tem literalmente Coisas pra acertar Ele não chega a ser difícil também Mas o R tem que acertar O Q também tem uma mecânica Interessante O E é Algum skill shot Então Ele tem essas nuances Sem chegar a ser um campeão médio Não vou colocar ele 100% mono Ele é mais médio Se você for jogar Descarnetop É fácil E mono Uma homenagem também Ao nosso querido Descarnetop Atemon Soraka Isso aqui também é uma homenagem A Kai Dá pra jogar Descarnetop É o único Desse suportezinhos Que eu vou colocar no top Eu colocaria em médio E mono Mas isso aí Nem é pra acontecer O vôlei vai chegar aí Todo mundo vai chegar Swain Médio 100% médio É um dos magos Mais fáceis de jogar no top Talvez o mago mais fácil Super intuitivo Lane phase muito forte Tem alguns counters Mas em geral É muito tranquilo de jogar Não chega a ser difícil não Viu gente A lane é muito fácil E você joga as fights bem também Silas É um campeão Ele é o gatekeeper Do médio Eu acho Ele não chega a ser difícil Ele é muito usado Em countermetive Como por exemplo Contra a Orne Contra algumas outras coisas Do top Ele é bom também Mas não na lane No jogo Mas não chega a ser Um campeão difícil De jogar não Viu gente É bem intuitivo também A solução do Se você entende A mecânica base Do Silas A solução é muito fácil Mas é muito raro também Tá gente TK Até meus gatos jogam Até meus gatos jogam TK O TK Esse aqui é fácil De verdade Se você encontrar O TK top Do outro lado A única coisa que ele faz É andar pra frente E bater Ele não tem muita nuance Eu quase colocaria Ele no fácil Mas eu acho Que o TK Do jeito que ele está Hoje em dia É até meus gatos jogam Não tem muito segredo Você vai pra cima do cara Dá linguada nele Vai batendo Vai batendo E bate o cara Muito fácil Isso aqui também Isso aqui se você colocar Em fácil Teric Mas existem alguns Top Terics Que são mono Então eu vou deixar ele Na menção honrosa Aqui do top também Mas existe sim Viu Seria no fácil E no top Timo Timo é fácil Gente Timo é fácil Timo é fácil Mas é campeão de mono Também vou deixar ele Na parte dos monos aqui Mas Timo é bem fácil Bem fácil É super intuitivo Ele fez super forte Coisa difícil Saber onde colocar cogumelo Mas isso é muito fácil Muito fácil Muito fácil E campeão de mono também Não é até meus gatos Que você tem que saber Fazer algumas coisinhas Tristana eu colocaria No médio É muito raro Seja uma Tristana top A gente lembra do robô Aí de Tristana top É bem raro Não acho que é de mono Eu não vi tantos monos na Tristana Mas é um campeão De dificuldade média sim Pode ser que é mais difícil Que Silas Mas é um campeão Que tem matchup De nicho no top É bem legal Campeão que se você esqueceu Que dá pra jogar top Acabei de lembrar Trandall Fácil Inclusive se joga Muito contra As matchups do top Tanks É bem incomum Bem incomum De aparecer Mas só por uma questão De flavor Que as pessoas não gostam mesmo Porque o campeão É super inteligente Super interessante Na função dele De anti-tank E pode inclusive Passar por cima Da maioria dos campeões Que tem aqui no split Trandall é super fácil Tem que só bater no cara Gente Pilar Ele tem uma dificuldade Ou outra ali Mas o básico É muito fácil Top no caso Trandall Améria é campeão de mono Eu colocaria ele Provavelmente no fácil E no mono Existe uma dificuldade Sim Em você Ou tá na hora certa Mas A partir do momento Que você entende A base Joga os 5 joguinhos Ali É muito fácil É andar pra frente E bater Gente Não tem muito segredo Não Esse trinta Hoje em dia É campeão de mono E é campeão fácil Sim Urgote Médio e mono Médio e mono Sem sombra de dúvida Muito campeão do mono No top Como vocês estão vendo aí Mas médio e mono Não chega a ser fácil Tem que acertar o E É uma mecânica diferente Builds muito diferentes Mas também não sei Que achar um campeão difícil Não tá na lista desses aqui Esses aqui são tipo Nirvana do bagulho São campeões realmente difíceis Vayne é difícil E é de mono Mas é mais de mono Se alguma vez Você encontrar uma Vayne top É difícil Porque você tem que Pressionar a vantagem Assim como Lucian e Jace Tem uma dificuldade Que ela tem uma Laning phase Um pouco mais fraca Que a dos dois Mas ela tem um scaling E o jogo em si Da side Pode ser muito bom pra ela Mas ela continua Sendo difícil Continua sendo E é um campeão de mono 100% Viego Se alguém um dia Jogar de Viego top Vai ser nível médio Provavelmente Mesmo nível de Gragas E Sion Mas o Viego Era muito mais top Antes Era muito mais Top antes Agora ele tá mais na jungle Mas se você jogar Vai ser uma dificuldade média Não chega a ser difícil Nem fácil Victor Difícil com certeza Ele sofre do mesmo mal Do Ryze É um campeão que Ultimamente tem sido difícil De você ver Ele não tá sendo tão popular Mas Ainda assim É um campeão Muito legal Muito interessante Se ter na pool Inclusive Quem ganhou aqui o sorteio Que eu fiz Na roxinha Na plataforma roxinha Sortei Esses 15 do velho OS Sortei 18 skins Do velho OS Do Victor Se você participou Ganhou Com o Chroma Esmeralda Ele é por cima Vlad Difícil Sem sombra de dúvida Mas é um campeão De mono Também Então eu vou colocar ele Na parte de mono Mas ele estaria aqui Junto com o Ryze Junto com o Ryze Com o Victor O difícil dele É porque a lane phase Não é tão simples E mesmo a execução Depende de combos E de mecânica E de noção Vou ali Eu ia colocar No Até Meus Gatos Jogam Mas eu vou colocar No Fácil Por quê? Porque não chega a ser Até Meus Gatos Jogam Não chega a ser Tão fácil assim Não chega a ser Incrivelmente fácil Pior que reduzir O zoom aqui Ficou zoado Aqui ficou legal Vai ter que ficar Com esse branco aqui Porque senão Não vai caber Muito tempo Mas o Vôlei Não chega a ser Até Meus Gatos Jogam Mas é bem Tranquilinho A mecânica Bem básica WW Até Meus Gatos Jogam E é campeão de mono Mas até Meus Gatos Jogam WW está na dificuldade Mais fácil WW Top Pelo amor de Deus O Kong é bem fácil Embora eu sinto Que as pessoas Têm bastante dificuldade Para jogar com isso aqui Mas a mecânica dele Top É muito tranquila Xin Zhao Se você jogar Até Meus Gatos Jogam Se você tiver coragem De jogar de Xin Zhao Top Tinha uma época Que ele estava muito forte O pessoal jogava E Aço é difícil E é campeão de mono Então Vocês estão reparando Que o Top Ele é permeado por mono Eu acho que é a Hulk O mais mono do jogo Isso que eu não coloquei Nem o GP Nem a Irelia Que são campeão de mono também GP Irelia Akali Fiora São campeão de mono também Eu dei mais Destaque para a dificuldade Mas Tudo isso aqui É campeão de mono E Xin Zhao Top Existiu muito Xin Zhao Top Principalmente quando ele Estava muito forte No patch passado Então eu coloquei ele Por isso aí Nos patch passados Ione Também Ele está mais para médio Não chega a ser difícil Como o Yasuo Mas é campeão de mono também Não é tão difícil Como o Yasuo O Ione é tranquilinho Em relação a dificuldade Dá para jogar Top Tranquilamente O Yasuo é bem mais difícil O Ione Ele é muito mais intuitivo Tem menos mecânica envolvida E as que tem São mais fases intuitivas Iorik É quase meus gatos É fácil também É do nível do vôlei Porque o que faz ele não ser Meus gatos jogadores Tem que pensar um pouquinho Para usar a Maiden Mas não chega a ser médio não E é campeão de mono Sem sombra de dúvida Esse aqui é muito de mono Não chega a ser médio Gente É muito mais difícil Você jogar de um Jax De um Gragas De uma Camille Do que do Iorik O Iorik Você só tem que Realmente entender A mecânica base dele E ficar no top Não tem muita Variância no negócio E o Iorik Ainda tem um a mais Que ele é um Counter matchup De muita coisa Por exemplo do Jace Então É muito simples É fácil sim Para fechar o Zac Também está no fácil Está no nível aqui Da Sejuani Cadê Sejuani Está tipo o brother Da Sejuani Se você for jogar do Zac Top É algo que vai ser Fácil Mas que requer um pouquinho De conhecimento E acertar o E Por isso não é meus gatos jogos E está aí Essa é a minha tia elite Dificuldade do top Você vê que tem bastante mono E a maior parte dos campeões Do top São fáceis ou médios Tem realmente poucos Que são realmente difíceis Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um abraço Como eu falei O link da Equipe do Bazar Fá no comentário Quanto no fixado Quanto na descrição Caso você queira adquirir Uns RPs Ou outros códigos Muito obrigado a eles Pela ajuda nesse vídeo Um beijo Um abraço E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau